Quero reservar um momento para mandar um abraço forte, sincero e afetuoso à esposa Renata e aos filhos de Eduardo Campos, que era um dos protagonistas principais das eleições livres e diretas deste ano e pelas quais tanto lutamos juntos com seu avô, Miguel Arraes, na campanha da Direta Já. A política fica pequena diante dessa enorme tragédia humana.